Salve o Garak, quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu vou trazer algumas curiosidades pra vocês que vocês não sabem ou não lembram sobre o Ark Mobile Esse jogo simplesmente incrível e com coisas minuciosas para nós explorarmos e descobrirmos Na playlist aí de curiosidades já tem alguns episódios com algumas curiosidades bem interessantes Se você tem mais alguma curiosidade aí que talvez eu não trouxe ainda, comente aí e talvez eu possa trazer em um próximo episódio Então, vamos lá explorar um pouco mais desse game simplesmente excepcional A primeira curiosidade de hoje envolve aqui a água Pois é, nós temos muita coisa sobre a água que nós não conhecemos E hoje eu quero mostrar algumas coisinhas que são interessantes para vocês Primeiramente, nós sabemos que na água nós temos o peixe elétrico e a chatina Que causa o entorpecimento quando causa o choque E com isso eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês, talvez até algumas curiosidades bônus sobre isso Quando nós desmaiamos na água, automaticamente nós paramos de respirar Eu vou até tomar aqui a biotoxina, ela tem que sair da água para comer Então, nós estamos com a escuba aqui, a escuba da oxigênio Porém, quando nós desmaiamos, automaticamente essa escuba para de ser utilizada Obviamente, porque ele para de inalar o oxigênio Então, eu vou desmaiar aqui já, vocês vão ver que a barreira do oxigênio vai começar a descer Mesmo estando com a escuba equipada e mesmo a escuba estando ali no buff de itens E o que acontece? Juntamente com isso, nós temos alguns fatores Quando nós tomamos a poção, que é a poção do Lazarus Mesmo desmaiados, a poção continua funcionando Que é a poção que reduz a perca de oxigênio Isso é muito interessante, porque é um efeito no corpo Já a escuba é algo que ele faz fisicamente Que ele tem que ficar inalando o oxigênio para respirar Já a poção é algo que está diretamente ligado ao seu corpo, ao seu biológico Como vocês podem ver, eu estava no fundo do mar e acabei boiando Isso é praticamente uma curiosidade bônus Pois é, eu já mostro melhor para vocês Eu vou agora acordar aqui e já volto para tomar a poção Desmaiar novamente e mostrar para vocês a questão do oxigênio E também do fato de eu estar boiando Qual o motivo Pronto, acabei de acordar aqui e vamos lá Vou tomar aqui a poção do Lazarus Que é a poção que evita a perca de oxigênio Ela reduz, ela não anula a perca de oxigênio O meio que narcótico dessa vez Que vai demorar um pouquinho mais para desmaiar E vou um pouquinho mais para o fundo do mar O que acontece? Quando você desmaia, automaticamente você vai sendo jogado para cima Para começar a boiar Acabei de desmaiar, como vocês podem ver aqui E ele vai começar a boiar aos poucos Isso funciona com cadáveres, isso funciona com criaturas também Como assim? Quando você desmaiar a criatura no mar para domesticar Ela não vai boiar, tá? Porém, quando você mata uma criatura no mar E você não coleta o corpo Ela vai começar a boiar aos poucos Isso é perceptível Como vocês podem ver, ele está perdendo aqui bem pouco oxigênio E a poção ainda está funcionando Como eu disse para vocês, a poção está ligada ao seu biológico Já aqui, a escuba está ligada ao seu físico Porque se você não inalar, você não vai respirar Vocês podem ver, eu já estou boiando Praticamente chegando na superfície E isso aqui é diferente para cada criatura Se a criatura for um pouco mais pesada Ela vai demorar um pouquinho mais para chegar na superfície Como o personagem aqui, o player, é bem tranquilo Ele vai subir mais tranquilamente Caso ele esteja com um inventário cheio de peso Vai demorar mais para subir também Caso você mata um tubarão, mata um anglerfish Não colete o corpo Você vai ver que ele vai começar a boiar aos poucos Até chegar na superfície É algo bem interessante a física aqui do Ark E que poucas pessoas percebem esses minuciosos detalhes Que é o detalhe de o corpo boiar De você boiar E até mesmo o peso influencia nisso daqui Isso é uma curiosidade bem interessante Que agora você sabe E caso você esteja muito fundo no mar Obviamente você vai morrer antes de chegar na superfície Porque o oxigênio vai acabar Vamos lá Equipe a capacete de luz aqui Que é algo bem interessante E que vocês podem ver se estou com a tocha no inventário Isso aqui é mais uma curiosidade de hoje para vocês A luz do capacete funciona debaixo da água tranquilamente E sim, a tocha funciona também debaixo da água Porém, é de uma única maneira E o Ark possibilita isso Olha só Vocês podem ver que a luz está acesa aqui Eu quero mirar aqui na parede do iceberg Para vocês verem a luz funcionando Mas dá para ver que está acesa aqui no capacete Vou baixar o gráfico aqui Para ficar melhor Olha só, dá para vocês verem que está refletindo aqui Eu quero ativar o modo câmera para vocês verem melhor Mas a luz do capacete funciona debaixo da água Isso é tranquilo Porque a luz tem uma proteçãozinha ali Então é meio óbvio que a luz funcionaria Já a tocha você não consegue pegar debaixo da água Porque debaixo da água nós não temos oxigênio para que o fogo se mantenha ativo Estou clicando na tocha e ele não vai pegar a tocha na mão Porém, o Basilio é uma criatura que possibilita você pegar itens na mão Como aqui a luneta, o mapa Armas não, tá? Mas a luneta, o mapa ele possibilita Caso você saia e entra do arco Ele automaticamente vai pegar a tocha na mão Como nós jogadores de arco já sabemos Assim que nós entramos no arco, no nosso mapa Ele automaticamente, o personagem vai pegar algo que nós temos aqui na barra de atalho Normalmente ele sempre pega o terceiro item da barra de atalho Se for um arco, ele vai pegar o arco Se for um espada, ele vai pegar uma espada E como aqui nós temos a tocha no terceiro slide Automaticamente, ao entrar no arco, ele vai pegar a tocha na mão E sim, a tocha vai funcionar debaixo da água Ela vai iluminar E ela vai descer durabilidade Em algum momento, essa tocha Ela vai sair da sua mão Automaticamente Mas caso não saia Ela vai continuar acesa Ela está aqui queimando tranquilamente Como se tivesse oxigênio E sim, a luz vai aparecer A luz da tocha é uma luz quente Uma luz cor laranja Já a luz do capacete Olha só É uma luz mais neutra Uma luz branca Então dá para vocês verem que a diferença É que a luz realmente está meio amarelada Porque a tocha está iluminando debaixo da água Porém, isso daqui só acontece com criaturas Que você consegue pegar, no mínimo, a luneta e o mapa O megalodonte, por exemplo É uma criatura que nós não conseguimos pegar nada disso Vamos sair aqui e entrar Para vocês verem Que a tocha novamente vai aparecer na minha mão Como eu disse É algo comum E nós já estamos acostumados com isso Ao sair do jogo e entrar Ele automaticamente pega um item Da nossa barra de atalho na mão Olha só Já aparecemos aqui novamente Com a tocha na mão É sempre o terceiro slot Que ele vai pegar Às vezes até mesmo Ele pega aqui Onde está o arco Nesse slot aqui Que é o segundo Comumente Ele costuma pegar o mapa Ou o último slot Que é o quarto ali Então comumente Ele faz isso Eu não sei se tem algum fator especial Para ele escolher um item Mas sempre o item Que ele traz na mão Quando você entra no jogo É um item daquela primeira barra Comumente É o mapa Ou o item que está No quarto slot Mas pode vir também o arco ali Às vezes vem o arco A espada nunca veio Mas o mapa já veio O arco já veio E também a tocha E como megalodonte Não é possível pegar Nem a luneta Nem o mapa na mão Quando você sai E entra Nada acontece Isso é algo bem interessante E agora vamos para Nossa terceira curiosidade de hoje E vamos lá Essa terceira curiosidade É algo bem curioso Porque eu me assustei Primeiramente Quando eu vi Esse aqui Está gravado há um tempinho já E eu guardei Para trazer para cá Para vocês Como vocês podem ver Tem uma mensagenzinha aqui em inglês Eu vou traduzir para vocês E colocar aí na tela Algo está errado Dark está perdendo ânimo E pode morrer Essa frase Eu descobri ela De uma maneira bem inusitada E eu vou mostrar para vocês Como eu descobri E eu acredito que Praticamente ninguém Já viu essa mensagem É uma notificação do arco É uma notificação escondida Vocês podem ver Ele está falando Que eu estou perdendo muita vida Rapidamente E a vida não está recuperando E por isso Eu posso morrer Então ele quer que eu saia do jogo E em Porém Como isso aconteceu Como eu descobri isso Vamos lá Já estamos aqui na caverna Arra do gelo E eu vou mostrar para vocês O motivo E explicar O porquê disso acontecer Essa mensagem Pode aparecer para todos vocês Porém Não é tão fácil Fazer ela aparecer Eu mesmo nem sabia Que essa mensagem existia A caverna arra do gelo Quando nós passamos aqui na água Nós tomamos dano Pois é Nós tomamos dano aqui Antigamente Nessa caverna Eu não tinha construído Essas plataformas Então toda vez que eu fazia ela Eu passava pela água Eu tomava dano na ida E tomava dano na volta E como vocês sabem Na caverna arra do gelo A água dá muito dano Então ao tocar na água Você toma muito dano Antigamente aqui não tinha Essas plataformas Então eu tomava muito dano Para ir E muito dano para voltar Inclusive eu passava por aqui Aqui tem muita água Então eu tomava muito dano Da água Eu tomava dano da água Eu tomava dano das criaturas Essa mensagem Ela aparece Quando a sua vida Não ultrapassa A metade Então mais ou menos Ali 120 de vida Quando a sua vida Não consegue ultrapassar aquilo A mensagem aparece na tela E como eu fiz essa proeza Eu faço a caverna arra do gelo Muitas e muitas vezes Como vocês sabem Sequencialmente E muito rápido Então como já estou acostumado A fazer essa caverna Eu faço ela rapidamente Como consequência A minha vida Não dá tempo de recuperar 100% Então eu sempre entro Na caverna Com a vida baixa Aí eu estou mudando Hino E estou mudando Voltando E como consequência A minha vida Não passa da metade Então a minha vida Sempre está tentando subir Mas eu sempre estou descendo ela E aí o Ark Identificou isso Que minha vida Não chegava a 100% mais Porque eu estava sempre tomando dano Entrando muitas e muitas vezes Na caverna E mandou essa mensagem Logo após essa mensagem Nós temos mais uma coisinha Que acontece E bom Voltamos aqui para a tela Da mensagem Como vocês podem ver Eu vou clicar aqui em aceitar E automaticamente O Ark vai me jogar Para fora do game Por que ele fez isso? Ele fez isso Porque ele está achando Que o problema É do jogo Que ele não está Recuprando a minha vida Mas na verdade não é Ao entrar aqui no Ark O que vai acontecer E foi algo bem interessante Que aconteceu O que aconteceu foi que O Ark me deu Pontos de vida Resumindo A minha vida estava Mais ou menos Entre 100 e 120 Por aí E quando eu voltei Para o jogo Quando eu voltei Para o Ark A minha vida Já estava Praticamente cheia Então O Ark Ele achou Que era um bug dele Que ele não estava Conseguindo recuperar A minha vida Mas na verdade Não era isso É porque eu estou Entrando na caverna Muitas e muitas vezes Tomando dano E minha vida Não está dando tempo Subir Caso eu estivesse Utilizando poção Não ia acontecer isso A poção no mínimo Vai deixar a minha vida Acima da metade E eu achei bem curioso Isso A minha vida Estava bem baixo Quando eu entrei no jogo Minha vida Estava praticamente cheia E essa vida Quem recuperou ela Foi o Ark Eu até achei estranho Que poderia ter perdido Alguma coisa Mas eu não perdi nada E depois disso A mensagem Não voltou Mais a aparecer Até porque Eu parei de fazer a caverna Isso é algo bem interessante Porém me assustou Bastante no início Esse trecho do vídeo Foi gravado há um tempinho Do meu mapa De Arkeise Então vocês podem ver Esse mapa Está até desatualizado Dá para vocês verem Como é que está desatualizado Comparado A série que está em andamento Quem quiser fazer isso também Não é tão fácil assim Vai ter que tomar muito dano Da água lá No gelo E fazer essa caverna aqui Muitas e muitas vezes Sequencial Então eu fazia a caverna Tão rápido Que eu não via o tributo Eu só jogava o loot Todo inargentável E voltava para fazer novamente Então é por esse motivo Que minha vida Não passava de 50% E aí Ocasionou essa mensagem Que é uma mensagem Escondida dentro do Ark Nossa quarta curiosidade De hoje É com o Moshops O Moshops É uma criaturinha Bem interessante Que é o nosso Farradorzinho de fibra E que ela Pode-se dizer Que é a criatura mais covarde Todo o Ark O Pachlinisossauro Consegue ativar o modo Rage E ao ativar o modo Rage As criaturas Mesmo herbívoras Eram para se tornar Agressivas Porém Não é o que acontece Com o Moshops Vocês podem ver O Moshops Simplesmente Bate em retirada Assim que eu ativei O modo Rage Porém Outras criaturas aqui Vão me atacar Então criaturas herbívoras Carnívoras Quando eu ativo O modo Rage Eles vão se sentir Atraídas por mim Até mesmo Criaturas que são passivas Comumente Elas vão se sentir Atraídas Como o Piteiro Que é passivo Se fosse uma Fiome Também me atacaria Porém o Moshops Mesmo no modo Rage Ele corre E isso Não é porque ela é selvagem Domada também Tá? Vamos lá Este é o meu Moshops Que eu acabei de reviver E ele está domesticado O Moshops Mesmo no neutro Ou no modo alvo Ele foge Não adianta Se alguma criatura Bater no Moshops E ele estiver no neutro Ele vai fugir Coloquei no neutro aqui Vou colocar no modo alvo Caso eu mande o Moshops Atacar no modo alvo Ele vai fugir Olha só Então não adianta O Moshops Pode se dizer Que é a criatura mais covarde Que nós temos aqui No Arc Mobile Então Mesmo no modo Rage Do Pakenisossauro Ele foge No modo alvo Ele foge No neutro Ele foge E até mesmo No agressivo Ele foge Então o Moshops Ele não vai entrar em combate De nenhuma maneira Ele é bem covarde mesmo Olha só Ele nem obedece você Ele simplesmente Começa a fugir A partir do momento Que você quer Que ele entre em combate E agora Vamos para a nossa última Mas não menos importante Curiosidade de hoje Nós estamos aqui Para a nossa última Curiosidade Que acredito eu Que já Atormentou Muitos jogadores Que não sabiam O motivo E eu gostaria Que vocês compartilhassem Com quem já aconteceu Ou com quem está acontecendo Porque isso É algo bem interessante Eu estou com o inventário Completamente lotado De BP O limite de BP Se eu não me engano São 100 BP Que nós podemos colocar No inventário E olha só Eu estou com o inventário Completamente cheio de BP Porque esses BP É lá na minha base E quando o inventário Está cheio de BP Mesmo que o peso Seu não esteja alto Porque BP não pesa Mas ocupa espaço BP não pesa Mas ocupa espaço Você não consegue Pegar artefato Você não consegue Pegar recurso Não consegue farmar E não consegue Nenhum tributo Olha só Inventário cheio Eu não consigo pegar De maneira alguma O artefato Porque está completamente Lotado E isso Da mesma forma Opa Tem um lobinho aqui E isso Da mesma forma Com o farm Eu não consigo Farmar nada Nem frutas Nem minérios Nem nada Porque o meu inventário Está completamente Lotado de BPs Mesmo estando Mostrando O meu peso vazio Eu vou jogar aqui Apenas uma BP Fora Para vocês verem Olha só Apenas uma BP Olha o que acontece agora Joguei a BP fora E agora eu consigo Minerar Tranquilamente Isso aqui acontece Com tudo Literalmente tudo Todo tipo de material Todo tipo de artefato Você não consegue pegar Quando está cheio E agora vamos lá Para fora Para vocês verem Que nenhum tributo Eu consigo pegar Porque o inventário Está lotado de BP Já estou aqui fora E vou testar com uma multa Para vocês verem Que você não vai conseguir Coletar literalmente Nada Olha só Matei Não coletou nada Eu vou farmar Aqui não vai coletar nada Como vocês viram Eu joguei a BP Da calça fora Para eu conseguir Pegar o artefato Então Eu estou com o artefato No inventário E a BP da calça Eu joguei fora Vamos agora Para o belisco Para vocês verem Que até mesmo Ao tributar Eu não vou ganhar Nada E isso aqui É algo que atormenta Muitos iniciantes Já estamos chegando Aqui no artefato No belisco Para tributar o artefato Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tributar Sem cortes Para vocês Tributar Aqui E vamos lá Olha só Tributo Aceito O belisco Aceitou o tributo Porém Eu não ganhei nada E até mesmo No inventário Não tem nada Olha só Nada no inventário Nenhuma BP nova Foi adicionada Aqui na minha lista Olha só As BP estão iguais Como estavam E o que acontece Para você tributar Um artefato Você tem que ter Um espaço Para o loot Entrar Cada artefato Como vocês sabem Tem uma quantia De itens Que vem Por exemplo A caverna fácil Do gelo Quando você tributa O artefato Vem 3 itens A caverna Rara do gelo Quando tributa O artefato Vem 5 itens Então no mínimo Tem que estar aqui O espaço Para colocar O tributo Como eu não tinha Espaço Eu não podia tributar E agora Que eu estou liberando Aqui o espaço De BP Eu posso pegar Novamente Recurso Eu posso tributar O artefato Então tome cuidado Com isso Nunca ande Com o inventário Lotado de BP Porque em algum momento Você não vai conseguir Mais farmar Você não vai conseguir Mais tributar E agora Como eu liberei Um pouco de espaço Eu já consigo Tranquilamente Voltar a farmar Já consigo Tranquilamente Voltar a tributar O artefato Isso é algo bem curioso Informação que poucas Pessoas sabem Como eu vim dizendo Na playlist aí De curiosidades Nós temos mais alguns episódios Comente aí Mas é uma curiosidade Que você acha interessante E que eu não trouxe ainda E isso aqui é importante Que vocês compartilhem Compartilhem com alguma pessoa Que está acontecendo isso Ou que já aconteceu E não sabia o motivo Porque afinal de contas Informações são feitas Para serem compartilhadas Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E aí E aí E aí Obrigado.